Olá, bem-vindo às Dicas do Didu, estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo as questões que nos enviam aí os amigos e seguidores aqui do YouTube, e vamos em frente, tá certo? Se você chegou agora, por favor, deixa aí seu like, você também pode se inscrever, porque aí você fica sabendo as novidades, e você também pode compartilhar, me ajude a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. Bom, eu começo aqui com a pergunta do Feliciano, o Feliciano me pede para eu dar algumas dicas de vinhos de Israel, que ele já disse que tomou algumas vezes e gostou, e achou os preços interessantes, e agradece. Bom, Feliciano, Israel tem uma tradição muito antiga, ele faz parte da história do vinho, né? As escavações não param de confirmar descobertas de milhares de anos aí, até antes de Cristo, uma coisa fenomenal, e sempre foi muito famoso, depois com aquele problema todo de guerra, muçulmanos e não sei o que, tiveram uma baixa, mas na década de 80, a coisa começou de novo a se revitalizar, e hoje eles têm 6 mil hectares de vinhedos plantados, imagina isso. Eles estão praticamente ali nas montanhas de Samson e de Samaria, e a região de Samaria é a maior produtora do país, eles têm características de vinhos muito elegantes, um clima mediterrâneo, e são vinhos intensos e elegantes. As uvas, as principais uvas, são uvas francesas, né? Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon. Aqui no Brasil se encontram algumas coisas boas, lá de Israel, como os vinhos de Arden, os Yatir Winery, os Golan Reitz Winery, os Dalton, os Domene de Castel, tem bastante oferta. Eu, os que eu degustei mais recentemente, no ano passado, e gostei bastante, são os Flam. Os Flam são, eu até separei aqui 3, um branco, um rosê e um tinto, para você, que você encontra lá na Amistral. Esse aqui tem 84% de Sauvignon Blanc e 16% de Chardonnay. São vinhos Kosher. Os vinhos Kosher, eu não sei se você está familiarizado com isso, tem uma série de regras religiosas a serem cumpridas. Os vinhedos, por exemplo, não podem plantar outras coisas junto, o que é uma curiosidade. Hoje, a agricultura regenerativa, a biodinâmica, procura justamente ter diversidade. Mas eles preconizam que não pode. Eles também não podem colher a cada 7 anos, a coisa da religião não permite, então é uma confusão. E também os vinhos Kosher só podem ser manipulados em todo o seu processo por pessoas religiosas. Os outros, que são considerados por eles como impuros, não podem nem olhar o vinho, para você ter ideia. Às vezes, em alguns setores da vinícola, onde trabalham pessoas que não são religiosos, eles chegam a cobrir com silver tape as mangueiras, para que eles não vejam o vinho, e com isso não interfiram. Uma coisa meio maluca, mas tem vinhos deliciosos. Você não pode confundir o Kosher com o Mevushal. O Mevushal, que hoje é cerca de 16% de toda a produção, são vinhos produzidos, além de Kosher, eles são feitos para cerimônias religiosas. E, nesse caso, eles são cozidos. É curioso, eu sempre provoco meus amigos judeus, que Kosher significa correto. Mas, cozinhar o vinho não tem nada de correto. Mas, de qualquer sorte, a religião manda assim. Então, nos casamentos, nos bar mitzvahs, as festas religiosas deles, eles servem sempre o Mevushal, que é o vinho Kosher cozido. Depois, soube que isso se deu na época dos romanos, porque roubavam muito os vinhos deles, que eram muito bons, e os rabinos da época resolveram cozinhar o vinho, para que não fosse roubado, porque eles não gostavam. Enfim, perdura até hoje essa coisa do Mevushal. A gente tem que respeitar a religião de cada um, né? E os vinhos Kosher são excelentes. Eu já tomei vários. A Mistral tinha também, no passado, um espanhol, que era o Celler Capsanes. Acho que eles não trazem mais. Era maravilhoso, um grandíssimo vinho. Bom, esse mesmo produtor tem um Rosé, que é uma delícia, um Rosé de Syrah, 70%, com Cabernet Franc, 20%, e Cabernet Sauvignon, 10%. Uma delícia. Ele estava em oferta, quando eu pesquisei os preços, estava com 30% de desconto, saindo a R$ 270,46. E o tinto, o Feliciano, o tinto que eu queria indicar é o Flam Clássico, 2019. Custa R$ 386,00. Um vinhaço de muita classe, 42% Merlot, prioritário, mas tem também Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot e Malbec. E fica 10 meses em barrica, portanto, tem um toque da barrica no vinho, mas com elegância, bem dosado, vale muito a pena. Espero ter lhe ajudado, hein? O Félix me escreve falando de Du. Só você mesmo para conseguir ouvir Gregoriano. Esse queijo você provou? Abraços. Bom, o Félix está se referindo a um evento que eu tive lá no Simplesmente Vinho, que muita gente está me pedindo para falar dele, vou falar semana que vem, onde os convidados oficiais eram os georgianos, vários produtores de vinhos em ânfora, né? Lá que surgiu essa coisa da ânfora há milênios, e eles mantêm até hoje isso. E um dos produtores trouxe esses queijos típicos. Eu vou pôr o vídeo aqui, onde eles estão explicando como é que é esse queijo, como é que é feito. Quer dar uma olhada? Bom, você me explica que isso é quenjo georgiano? Ok, isso é quenjo georgiano, este orio é gudar, como? Orio é gudar, é sério, é sério, é sério... Vocês entenderam, né? Isso é assim. Estes queijos são feitos muito tradicional georgiano. Muito tradicional georgiano é... Cabra de... Pelo de cabra é tirada, cabral, inteiro, sem cortar a pele. Ok? Então, dás os nós nos braços, no pescoço e nas pernas de atrás, e metes uma água, uma água salmora, com pele, com tudo, aquele é lavado vários dias no rio, na água passada, está a ver? E depois, o queijo, são metidos lá dentro, com parte do pele virada lá dentro, pelo, e metes a salmora, e faz uma cura lá dentro. É o leite da própria cabra. Não é leite de vaca. Não, não, é uma salmora. É uma salmora que se mete lá dentro, da cabra de alta. Tá. Ok? Isto faz a cura, só que fica bem da forte. Ok? Como devem calcular, tem cabra de alta molhado, salgado. É forte pra caramba, então. Dentro do cabra. É uma cena mesmo, muito, muito, muito forte. Tá, mas é um... É mesmo marcante, porque... Mas o que eu não entendi é o seguinte, nesse processo que vai lá dentro, é um queijo já pronto. É um queijo já pronto. Ah, tá. Que aí fermenta mais com esse processo. Faz uma cura, não fermenta. Uma cura, tá. Que doido, hein? Que coisa de diferença, bastante diferença, de uma pra outra. Da mesma forma. E esta aqui, é de ovelha. Ok. E vai dentro da... Faz uma cura. Sensacional. Bem maluco, né, gente? Essa coisa de fazer uma cura do queijo com salmoura aí, com o lado da pele do carneiro, é uma coisa tão rússica. O queijo realmente é muito intenso e muito salgado, viu, Félix? Pra comer assim, sozinho, não agradou. Mas, depois fiquei sabendo que eles, na verdade, comem esse queijo como uma espécie de uma pulenta de milho, sem sal e com figos secos, o que dá um toque adocicado. Aí muda tudo de figura e deve ser muito gostoso. Bom, o... O Otto me escreve falando, Carodidu, vinho suas andanças por terras lusitanas que esteve em Favaios, terra do pão e do vinho Moscatel do Douro. Gostaria de saber se você degustou algum vinho Favaios e qual a sua impressão? Bom, Otto, por incrível que pareça, eu não degustei, eu degustei lá quase 300 vinhos nessa minha viagem e nenhum era o Favaios. Você acredita? Eu, na verdade, visitei aquela região e passei por Favaios apenas indo de uma vinícola a outra. E eu só parei em Favaios pra ir, eu tava com o Miguel da Quinta da Costa e a sua mulher, Filipa, um casal encantador que eu depois, semana que vem, vou falar deles, mostrar a minha visita lá. E eles passaram por Favaios e perguntaram pra mim, você já comeu pão de Favaios? E eu disse que não. Então ele parou na padaria que ele considera a melhor de todas. E eu fiz um vídeo porque era realmente rústico, peculiar, tudo no forno a lenha, dá uma olhada que legal. Eu já estou a filmar. Olha aqui, que espetáculo isso. Mas aqui o cheiro pega a gente na rua e puxa pra dentro. Como é que é isso? Por que que acontece isso? É da farinha? Mas é muito grande, não é mal. Hã? Não, não, não. Não, não, não. É muito mais alto. Eu sou muito, pois eu fiquei. Que fenomenal isso aqui. Não, não é muito bom. Deixa tudo isso, mas é melhor. Eu tenho feito pão tradicional, cozido em forno de lenha. Portanto, aqui isto é feito e fenomenal. Não, não é muito bom para ti, é. E a senhora? Eu vou obrigar. A senhora como se chama? Manuela. Manuela. Maria Manuela. E quantos quilos de farinha a senhora já transformou em pão? Ai, caralho, não tem conta. Não tem conta? Não tem conta. Tenho dois mil por dia. Faço. É mesmo? Sim. Que coisa fenomenal. Olha, está escovando lá. Isso aqui é cheio de truques, hein? É, truques e truquinhos. Olha o pãozinho tão bom. Olha o pãozinho. Que lindo isso aqui. Adorei ter vindo aqui. É legal. Incrível, né? Essa dona Manuela Barriguda, você viu bem o jeito dela? Otto, que coisa sensacional. Eu depois fiz a conta. Ela, vocês imaginem que ela processa cerca de 50 quilos de farinha todos os dias e faz isso há 55 anos. Portanto, isso dá 18.250 quilos de farinha por ano, que em 55 anos passou de um milhão de toneladas, gente, de farinha processada em pão de favaios. Pode imaginar? Sensacional. Sensacional. Bom, o Maximiliano me escreve pedindo, Edu, o que o senhor acha do vinho cofermentado? Pois ao degustar, não notei diferença para o método tradicional. Sou seu fã. Saúde. Obrigado, Maximiliano. Olha, o que acontece, Maximiliano, é que você tem o cofermentado, nada mais é do que, vou imaginar que você tem Cabernet e Merlot e quer fazer um vinho de Cabernet e Merlot. Uma das alternativas é você vinificar essas uvas em separado e depois fazer o que chamam de assamblagem ou corte. Olha aí, o carrilhão já deu o sinal de vida aí. E aí você faz essa mescla, que é o assamblagem. Um outro processo é você fazer a cofermentação a que você se refere. Nesse caso, as uvas são fermentadas juntas, a Cabernet com a Merlot, no caso desse exemplo. E isso costuma dar uma maior integração desses vinhos, maior do que quando ele é feito a assamblagem depois de estar vinificado. Eu não sei qual foi o tipo de experiência que você teve, mas o ideal era pegar um vinho, dois vinhos das mesmas uvas do assamblagem, um cofermentado e outro não, para fazer essa comparação. De qualquer forma, serão produtores diferentes e normalmente, provavelmente, um estilo também diferente fica difícil. Mas basicamente, ô Maximilien, o que se busca na cofermentação é essa maior integração. Tá certo? Espero ter ajudado na sua dúvida. Bom, eu recebo do Félix também um pedido, ele fala de Du, eu estava pensando outro dia sobre o vinho branco. Será que você poderia fazer um vídeo só sobre eles? Os que evoluem melhor, os que são para serem bebidos jovens, etc. Os franceses, em especial do Vale do Luar, seria uma boa pedida, hein? O que acha? Bom, ô Félix, a sua pedida é ótima, eu prometo deixar na lista, eu estou cheio de coisas aqui atrasadas e isso merece uma edição especial só para lhe atender, mas eu vou fazer, vai ficar na lista, tá bom? Boa dica, eu inclusive atualmente estou bebendo muito mais branco do que tinto, já tenho um bom tempo, gosto demais dos brancos, inclusive os evoluídos, já comentei isso aqui. Bom, vamos começar com as dicas, gente? Olha, eu começo com uma novidade sensacional lá na Natural 20, que são os vinhos da Joana Foster, a Joana Foster é uma abnegada da biodinâmica, dos vinhos puros e naturais, sem intervenção, e o, esse vinho vem se incorporar o portfólio que o meu filho Ramatiz está fazendo a curadoria lá para o Ciro Lila, para o Otávio Lila, na Natural 20. Eles estão, acabaram de chegar e são maravilhosos. Eu vou falar de dois aqui, que, a marca chama-se Estela Crenita, Estela Crenita, na verdade, é a estrela fugaz, e essa produtora tem vinhedos lá em Mendoza, em Vista Flores e nos Andes. Eles já foram primeiros certificados orgânicos e agora são biodinâmicos. Esses vinhedos são de altitudes diferentes, um a 1.100 metros, outro a 1.600 metros. Olha que espetáculo. Eu começo com um chardonnay, que ela vinifica com os cachos inteiros e faz uma assamblagem com um vionnier. O vionnier é macerado com as cascas e o resultado é uma grande surpresa para quem gosta desses vinhos chamados laranja, que são os vinhos de maceração, os vinhos brancos com maceração prolongada e ele é maravilhoso com notas de maçã maduro, biscoito amanteigado, aromas florais e também de pêssego, uma acidez viva, um espetáculo com cremosidade, frescor e elegância. As uvas dos vinhedos de Vistaflores e Andes têm solos arenosos e argilosos. Enfim, o vinho é maturado por nove meses em aço inoxidável com o mínimo de contato sobre as lias, sobre as leveduras. e é um espetáculo para a harmonização, tanto com os peixes, os crustáceos, a culinária oriental, especialmente os queijos evoluídos, ficam muito bons. Esse é o Campo del Cielo 2021, custa R$ 458,22 na Natural 20. O outro vinho é o Cosmovision, Cosmovision 2020, R$ 524,54, e esse é um vinho que é um Chardonnay, ele é 100% Chardonnay, com muita personalidade, e intenso, com muita mineralidade, persistente na boca, um espetáculo, uma das boas opções também desses vinhos laranja, com uvas desses mesmos vinhedos, são todos biodinâmicos, com a fermentação natural, espontânea, com as próprias leveduras, que eu sempre defendo, que eu insisto nas leveduras indígenas, por conta de preservar o DNA verdadeiro, a identidade local, tá certo? Ele depois da maceração com as peles, durante seis meses, em fúdre de carvalho, ele ainda fica maturando em três sistemas diferentes, 54% nos fúdres, 38% em barricas usadas, e 8% no rol fermentador, que eles chamam que é um tanque de fermentação giratório, olha, vale muito a pena um vinhaço. Bom, lá na Delacroix, queria indicar para vocês um vinho que é de tirar o fôlego, tem poucas unidades, não custa barato, custa R$ 1.086, mas é o creme de la creme, gente, você precisa provar um dia, eu estou falando aqui do Letinal 2021, o produtor é a Maison Stéphane, é lá do Rony, né, de Condrier, e é um 100% vionnier, gente, um espetáculo de vinho que você merece um dia na sua vida experimentar. eu queria indicar também, para se você ficou assustado com o preço, um que não machuca o bolso, custa R$ 165, estou falando do Domaine Belet Blanc 2022, o Domaine Belet fica na Provence, e é interessante porque ele é da Uva Roll, a Uva Roll é a Vementino, né, e é um vinho, um vinho branco da Provence, que não costuma ser usual, a gente sempre está falando dos rosês provençais, às vezes alguns tintos que são muito frescos e estruturados, maravilhosos, e os brancos são raríssimos, esse Domaine Belet é uma boa razão para você experimentar o que é Provence Blanc, tá certo? bom, visitando o site da Mistral, quando eu fui ver a coisa, os preços dos vinhos israelenses, eu me deparei com a promoção que eu espero que ainda esteja no ar, quando eu gravei estava funcionando, e tinha uma série de coisas muito legais, e me chamou atenção especialmente alguns rosês, que eu gosto muito, eu separei para vocês, é o exemplo desse aqui, esse Quinta de Sais Rosé, a Quinta de Sais é um espetáculo, um produtor maravilhoso, ele e a sua filha são fantásticos, e esse aqui é um baga com trincadeira, estava com 50% de desconto, gente, sai 96 reais e 46, tem que experimentar, também separei lá esse californiano, que é um grande sucesso, um vinho admirado pela crítica internacional, eu estou falando do Meio Mi Rosé 2019, também com 50% de desconto, saindo a 148,96, olha que cor linda, não é uma delícia o Meio Mi, também um Provençal de Sansô Grenache, Sirá e Monastrel, que também está com 50% de desconto, que é o Valombrosa Rosé 2018, 303 reais e 73, essas promoções são o máximo, né, olha a cor desse vinho, olha que boa pedida comprar, todos eles fazer uma comparação, porque não só na cor, mas nos estilos, na procedência, no tipo de assamblagem, muito legal, e o outro é esse Hermitage Moncalmê sensacional, também 40% de desconto, 165 reais e 49, é de Grenache, Sansô e Mouvedre, e para terminar, que tal uma Magno Rosé, gente, como eu gosto de Magno, olha que legal, num almoço com a família, você abre uma Magno, olha que cor maravilhosa, eu estou falando de outro aclamado produtor, é o Chateau Routard, o Chateau Routard, todo mundo elogia, os críticos famosos só fazem elogios a esse produtor, e essa Magno, que está com 40% de desconto, sai 993 reais, é Sansô com Grenache, Sirá e Cabernet Sauvignon, que tal, gente, vamos fazer um festival de Rosé aí, com essas pechinchas, bom gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado, a semana que vem eu estou de volta, vocês lembrem de que o vinho foi feito para o nosso prazer, ele não foi feito para ditar regras de etiqueta social, tome o vinho, compre o vinho, tome o vinho, gostou, gostou, não é para fazer pose, fazer tipo, nada disso, curta, e tome com moderação, é uma taça por refeição, que vai fazer bem para a sua saúde, para a sua digestão, para o seu coração, para o seu espírito, saúde!